Eeeh Silencio 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 Correta pa Duaputa Pike aqui Na nada Enemigo no ar Ah Tô encosta Tô encosta Você senta aqui Resta um inimigo Ah Fique feliz em morrer do E o Joey para de pensar As vezes só precisa atacar uma bomba ne- Você tá ganhando spam Jogando pelo Carregando Colocando o bichinho Granada Cortando a bichinho Não vou te abominão Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Foda, infeliz Recarregando Resta um inimigo Tá lá, tá lá também Carregando Spike no chão Spike no chão Vai brigar vandão Vandão no motor Recarregando Aprender Despec Dá um agosto Daí? Hora do teste pra carregar Encalando, alarma o bicho No bicho No bicho Spike no chão Spike no chão No bicho Treine mais Preciso de repart Tomando a visão Silencio Algo do evento Dois super lindos Recarregando Nosso Spike no chão Cortando Spike no chão B Resta um inimigo O de pronto Não os julgo por luta Mas não vai adotar Spike aqui Acabando com eles Bom, tem o rapor Eles vão temer Granada Ufa! Estrela Lá vai tá Lá vai tá Estrela 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 Não dá pra hack Uhum Inimigo no A Ha 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 O que é que a gente não vai pegar Que é poder de fogo? Chaco mesmo. Deixa que eu compro. Obrigada. Caralho, velho. Pira ae! Oh, Raze. Não, mano. O papel é o seguinte. Eu acabei de perder pra ti a parte do anterior. Por que? Por que você não tá avassando assim? Eu acabei de perder pra ti. Falou de que? Falou de guia. Falou do meu mapa. Falou de que? Falou de que? Falou de que? Falou de que? Cadela feia. Não vou poder me curar. Recarregando. Isso aí. Pra você. Granada! A tá livre. A tá livre. Spike no chão. B. Tomei ult, tomei Q da fade. Tomei E da fade. Tomei tudo da fade. Tiro da deadlock. Ultimo jogador. Tomei surgencia. Não jogou na época que ele existia. Eu não joguei. Ele não tinha aquela janelinha ali no sul. Recarrega. Instalando o alarma ao voo. Tomei. Acabando com eles. Você falou que tá aqui. Coitada. Largada. Ganada. Você. Iranha. Está. Vulnerável. Aria. Meu território. Minhas regras. Ah, vocês estão infectados. Lá vai tá. Vai de placada. Já tem já. Que joia, ela é ruim, ela é ruim. Tem até um inimigo. Três pra mim. Tá lá, tá lá. Ct, 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 ct. 40 é nela. Ganada. Passou amarelo, passou amarelo. Boa. Ó, 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 ó. Ela tá deadlock. E ela faz setup pra B, mano. Não coloquei nela, não coloquei nela. Não coloquei nela. Vergonha. Primeiro do dia também. Tá muito ruim, tá maluco. Ah, mano, a minha é segunda. Sempre já. Tá maçã. Quebrando mal. Coisa boa. Tá doendo, velho. Quer dizer, ela tá doendo, né? Matar aquela coisa, tipo... Grenada! Fica arregando. 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 Descer. Tem não. Ihuuu. Tá me trolando. Ah, eu tô muito ruim. Papo reto, hein. Não gasta um inimigo. Quero a vida deles. Não aguento. Valeu. Preciso de reforço. Mano, mano, esse mapa é legal. Ruim é Breezy, mano. Breezy é uma merda. Uuuh. Uuuh. Valeu é lote. Mano, ninguém gosta do Sunset. Eu gosto dele. Ele é tão básico. Lá vai, cara. Fica arregando. Fica arregando. Tchau. Ele não tem... Granada! Recarregando. Tomando a vitória. Tomando a spike. Tem. Tem. Parede aqui. Parada. Segue os olhos. Resta um inimigo. Aqui, na minha direita. Aqui, na minha direita. Tomando a vitória. Magistrado. Caraca. Deixa eu passar um. Desculpa mesmo. Quer dizer, desculpa nada. Só acabou de ganhar de mim. Também acertou uma bala de Snap. Quadrado. É, é, é. Aí ela ficou. É muito leigo. Não sei o quê. Aí eu falei. Chava pra caralho. Não é bom ter três. Ah, é sim. Tem mais missão. Granada! Missão muito chata. Pode matar. Ah, eu já pôs. Não. Assim eu só muro. Cortando a vizinha. Vai plantar. Encalando granada. Encontrei. Lá vai cá. Costa. Peixe da costa. Minha ult tá pronta. Lá vai cá. Feitou. Chastra um inimigo menos. Último jogador vivo. Só segura. Tá preso. Tá retido? Tá preso. Preço. Preço. O importante é. O importante é se embora. S.O.C. Eu não cansei. Meu HD lá. Puxa de não, cara. Puxa de não. Ah, mano. Pó vender isso aí. Pó vender isso aí. Vem, vem. E aí Não Não Morri Essa puta do cara aí Ah cara que tô morrendo aí Vai fechar Tem meio Meu território Minhas regras Alvo fisgado Ele com Que bom que ele parou Que bom que ele parou Que isso não quer Sem miséria com os créditos Eu jogo desde o bet Que carregando É que eu vou parando né A cada um ano A cada um ano eu falta jogar vala A começo do ano é só lol Meu deus Meu deus Meu deus Que é a verdade Granada Tomando a rega A arena tá na esquerda Lá vai cá Duvidei 1 tá em mim Duvidei 1 tá em mim Duvidei 1 tá em mim Duvidei 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 Sua mão acabou Esse é o vejo Eu comprei esse Esse é o que? É o meu mu Ó tem 2 Tem um pin aqui em cima, então eu tenho que lá no chão. Vai em cima, no celular. Vem aqui. Aqui. Vingou Spike, vingou Spike. Três mortos. Spike, Spike, Spike. Gastar um ínimo. Recair. Não sei se... Lá vai cá. Ai, ai. Troca de lado. Agora eu não sei pra onde eu vou. Eu sei que precisa ser feito. Você vai pra... Marcosinho, marcosinho aqui. Ah, rapaz, que tem... Foda, tem comida dentro da geladeira, mano. Putz, tem uma cozinha muito legal. Muita hora, né? Ai, que eu tenho uma janela. Cuidando com a janela. Tão nova, né? Tão nova. Tão nova. Tão nova. É bom. Vai atrás. Vai costa, pode costa aí. Vai costa, vai costa aí. Não tem fio, não. Tem uma sentinela. Vai ir no shift aí. Resta é um ínimo. É menos 60, 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 menos 60. Descansa. Vou limpar. Preciso de repare. Ih, não tem cu. Não tem cu, lá 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 lá. Preciso de cu. Preciso de cu. Preciso de cu. Preciso de cu. Entrou. Botou e errei. Tem meio. Sem carro. Vai em verão. Pique. Cortando a visão. Pegar o Spike tá... Na cozinha. Vai com medo. Resta um inimigo. Lá 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 lá. Último. Meta. Põe. Que isso. Tá pra meter o coin. Deixa eu ver cozinha. Deixa eu ver meu habitat natural. Que isso, velho. Nossa, a manga aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Ô, mano. Que linda. Não fez esse bu, porra. Bora, bora. Mas tu vai ter que aturar seis de... Ah, Viper fez uma paredada. Hehehehe. Feio de bola. Feio de bola. Ai, meu deus. Eu vou morrer. Ai, meu deus. Hehehehe. Eu morrer. Tem mais três no tubo. Tem muita gente no tubo. Ai, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Tava tudo, hein. Desceu do tubo. Desceu, ela desceu. Eita, que o Joy. Ele ia brincar. Tirei 68 ainda. Vitória dos defesores. Meu deus. Esse vídeo vai sair lá no YouTube. Tirei. Tirei.